Eu adorei isso! Nossa, a mulherada ficaram lindas, né? Com esse visual novo, bonito, o cabelo bonito. Bom, depois de ficar com o cabelo bonito, agora a gente vai dar uma dica pra você aí de casa, gente. Eu já tô aqui com a Denise Belo, que é gerente de produtos da D-Lady, que tem umas lingeries modeladoras, que tá voltando com tudo agora, porque a moda agora é deixar o corpinho em forma, né? É isso mesmo, né? Então precisa modelar mesmo o corpito, né? É isso mesmo, Maria. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda aqui no Manhã Maior. Obrigada, é um prazer estar aqui com você também e apresentar as lingeries da D-Lady. Exatamente. Vamos chamar a primeira modelo, que é a Suelen Guimarães, que tá lindíssima. Olha, a Suelen tá vindo com um conjunto e depois de 10 anos, né, Daniela, de cintura baixa, a mulher precisa de modelação. Precisa, né? Porque usa muito calça jeans e acaba deformando um pouco o corpo, né? Aqui nós temos uma bermuda abdominal e a gente chama ela também de mini shape, porque ela traz esse suspensório, vira de costas, e aí você consegue poder usar com qualquer roupa. Então aquele probleminha, vira de frente, se você precisar que a cintura abdominal encoste bem embaixo, pra não ficar enrolando, principalmente quem tem muita gordura local, ele pode ser usado com ou pode tirar ou sem. Ai, que legal! Que laço! Então ela pode usar, ele é totalmente removível, pode tirar e isso é perfeito, ou seja, pra o vestido, pra calça, é pra onde tem toda essa gordura localizada. E tem um bojo aqui também? O sutiã é todo moldado, todo tecnológico, vira de costas e também com regulagem. Certo. Vamos chamar a próxima, a Adriele Araújo, que também tá com outro conjunto. Que lindo esse também, né? Esse daqui é o nosso best-seller, da linha Zero Barriga, a gente chama Zero Barriga porque a linha é toda compactada, então ele vem com esse zip, né? A gente chama de zip zero, porque tem a compactação na frente, você que vai ter seu nenê, é perfeito pra usar. Eu preciso um desse, hein? Depois. E ele também tem toda uma compactação nas costas. Nossa, mas parece que é tão confortável, né? Dá um shape, evidente que a Adriele é uma mulher magra, mas a gente tem até os 50, favorecendo silhuetas maiores. Ah, então tem vários tamanhos, então? Temos todos os tamanhos em numeração. Que é muito importante, vestir por número e não por letra. E essa cor é bom que combina com tudo, né? Chocolate, nude, calça, bermuda modeladora. É muito importante que a bermuda encoste no selinho. Então a gente tem a compactação frontal, vira de costas e ele é totalmente clean nude. Certo. Vamos chamar agora a Marília Figueira, que tá com outro... Olha que legal esse também, hein? A Marília, o que que traz de novo? Além de ser um modelador, com super shape também na frente, ele traz o fecho frontal, então ela pode realmente regular pra qualquer altura de corpo, né? E alça flex, ou seja, você pode posicionar as alcinhas no lugar. E a cor, né, Daniela? Que é um... Lindo! Não é aquela cor que sempre tem que ser champanhe. Essa cor vinho intensa e não marca debaixo de cores claras. É verdade. E pra obter essas peças, hein? Da Adelaide... Da Adelaide você pode encontrar nas lojas especializadas ou em todas as lojas de departamento de todo o Brasil. E tem um telefone também, né? Se a pessoa quiser ligar agora pra ter mais informações, né? Que é o 0800-70970-5453. 0800-970-5453. Pode ligar no 0800. Pode ligar, as consumidoras ligam e é muito legal. Ou entra no nosso site também. De Lady. Nossa, vai ficar uma Lady. É a lingerie da brasileira. É isso aí. Obrigada, Dani. Obrigada, querida. Eu adorei. Lindíssima coleção, viu? Parabéns, meninas. Lindíssimas também, né? Bom, voltando aqui pro nosso...